O que você acha que é o que é o que é o coração? Seja novo, o coração se troca, se cuida. Eu conheço hoje mesmo o Zagaceu, aqui no nosso curso da Bratz, que é o Zagaceu, que ajuda a cuidar de segurança e de Deus a Deus. Desceram a única que ama seu coração. A Chevrolet, nada importante a fábrica para você comprar direto do pátio. Agora você vai fechar o negócio. Verão todas em uma dentro da fábrica da Gênero. São todas as promoções de uma só vez Em um único lugar Procic 2013 com direção fábrica E até em 48 meses de 3.8 A gente tem um prato com o Airman EBS E preço de nota fiscal de fábrica Tudo, tudo, tudo Pra você sair de carro zero Nesse fim de semana na fábrica da GM Tranquilos vencedores No troféu internet de 2012 Revelação Larissa Manoela Melhor jornal de TV Notinha Jornal Nacional, melhor novela Avenida Brasil Parabéns aos ganhadores do troféu internet Depois de 50 anos de sucesso Rolling Stones tiveram que diminuir O preço dos ingressos para lotar Os nomes do Estado Unidos A conta comemora meio século de fama Mas quase não torceu em ter A casa de espetáceo em Los Angeles Ingressos que custavam 250 dólares Foram anunciados São 25, menos de 200 reais Mais notícias no SBT 150 programas Horas e horas de gravação E personagens incríveis pelo caminho do nosso aventureza salvagem E personagens não temanu É um Tchau Ié um E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí